Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S24 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 167 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 15,2 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Na parte da frente, o S24 tem display infinito de 6,2 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S21, também temos display infinito de 6,2 polegadas, Full HD+, e o sensor de digitais na tela, mas com câmera frontal de 10 megapixels. Agora na parte traseira do S24, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash, enquanto isso, a parte traseira do S21 traz a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S24 foi lançado com sistema Android 14 e processador Deca-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S21 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4000, o S24 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S24 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o S24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S21 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí